Meus cumprimentos ao deputado Anival dos Anjos, que preside a sessão neste momento, aos colegas que estão no plenário, àqueles que nos visitam hoje nas galerias, aos funcionários e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Salvo engano, parte das pessoas que estão hoje no plenário são ligados ao movimento sindical dos motoristas e cobradores daqui da região da Grande Vitória, e que estão aqui em defesa de uma causa muito justa, e esperamos que, assim como aconteceu ontem, que os deputados hoje também derrubem o veto, porque seria algo extremamente justo com essa categoria. O deputado Bruno Lamas falou hoje aqui já sobre a questão da segurança pública na região da Grande Vitória. A segurança pública está se tornando, gradativamente, uma calamidade. Aliás, ela já é uma calamidade há muito tempo. Ela está caminhando para a aberração, para o absurdo completo. Onde a gente caminha por esse estado, seja na região do Caparaó, que estivemos há pouco tempo, em Dores do Rio Preto, em Guaçuí, seja no norte do estado, seja em Ecoporanga, em Montanha, seja na região Serrana, em Marechal, em Domingos Martins, em Santa Maria de Getibá, seja no sul do estado, a reclamação é a mesma. Os municípios estão abandonados, não existem policiais suficientes. Às vezes, você vê um município, eu falei disso aqui na semana passada, como Santa Maria de Getibá, minha terra natal, com 40 mil habitantes, tem cerca de 10 PMs e um posto da Polícia Civil, que tem três pessoas. Se alguém é preso ali, o flagrante tem que ser feito em Aracruz, que fica a quase 120 km de Santa Maria de Getibá. Para levar um preso que foi preso em flagrante ali em Santa Maria, tem que ir pelo menos três policiais acompanhando. Se ocorrem dois flagrantes, então a cidade fica desguarnecida praticamente. Isso acontece em todos os lugares, não é só lá. Então, em todos os lugares, a reclamação é a mesma. A questão da segurança no Espírito Santo está um caos. Por isso, dizer que aquela crise da segurança que no Estado passou, passou coisa nenhuma. Todo dia as pessoas estão sendo mortas, estão sendo assaltadas, têm suas casas arrombadas. E agora, isso que era algo muito típico da região metropolitana, está se tornando comum nas cidades do interior. E no campo, o tempo inteiro, nas zonas rurais dos municípios do interior, casas estão sendo arrombadas, carros estão sendo roubados, caminhões, tratores, e as pessoas não têm a quem recorrer. Eu acho que eu narrei aqui uma situação que ocorreu justamente ali em Santa Maria de Getibá, em que uma família havia saído no final de semana, Então, as pessoas arrombaram lá a propriedade, roubaram uma 608, colocaram um microtrator em cima desse carro, arrombaram a casa, levaram TV, computador, etc. E, assim, sem ter policiais civis suficientes para investigar, o próprio proprietário, ele tratou de investigar. Foi atrás de imagens no próprio sítio, ele tinha circuito de TV. E aí, ele mesmo foi lá e foi atrás, enfim, conseguiu informações e levou para a polícia civil. Só que a polícia civil não tinha carro suficiente, não tinha pessoa suficiente. Então, olha só onde é que nós estamos. A pessoa é roubada, ela sabe quem roubou, ela vai lá e apresenta isso, mas não existem policiais, pessoas profissionais suficientes, não existe estrutura suficiente para que o caso seja solucionado. Quer dizer, quando nós chegamos a esse ponto, então, cadê o governo do Estado, que se diz o exemplo para o resto do país, onde está esse exemplo? Se o que nós vemos aqui no Estado é o tempo inteiro, a segurança se degradando a cada dia, os hospitais públicos estaduais são um caos, a farmácia popular no centro da cidade de Vila Velha é um absurdo, a questão das escolas, então, que já falo disso o tempo inteiro, 42 escolas fechadas, 61 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola, ou seja, o Estado do Espírito Santo, infelizmente, está entregue. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente.